Bom dia galera, hoje dia 8 de novembro de 2014, são 6 horas e 58 minutos, estamos na curva do Tiratema, na rodovia Resco Itengur, BR-116, sentido sul, sentido Curitiba, sentido Bracasa, estado de São Paulo, município da cidadezinha de Miracatu, estou gravando esse vídeo aqui galera, numa câmera de movimentos suaves, movimento mais lento, então o movimento fica mais suave para assistir o vídeo, quero que vocês dêem a opinião aí se fica bom, se fica gostoso assistir o vídeo assim nessa câmera aí, o único detalhe que ela carrega demais, a porcentagem de MB, ele passa bem mais, a taxa fica super alta, então se você prolonga o vídeo, isso que eu estou gravando em resolução 680, que é a resolução mais baixa, em VGA, porque não adianta galera, eu gravar ele em Full HD, Ultra Full HD e jogar no Facebook, o Facebook ele vai processar o vídeo e vai estabelecer uma resolução baixa, não adianta eu gravar ele em 4K, por exemplo, esse meu aparelho, o Galaxy S5, do Samsung, ele é um dos únicos aparelhos que grava em 4K, que é o Ultra Full HD, é quatro vezes mais que o HD, é 3.800, 38, 70 e pouco megapixels, é uma resolução muito altíssima, só que não adianta eu gravar, porque ele não vai, no Facebook ele vai ficar uma resolução baixa do mesmo jeito, e vai aumentar a quantidade de MB, de MB aí, vai ficar altíssimo, por exemplo, se grava um minuto em 4K, ele vai dar quase equivalente a você gravar 10, 12 minutos em 680 VGA, que eu acho que é a resolução que o YouTube, o Facebook processa o vídeo, daí ele vai ficar tudo a mesma coisa na verdade, ele só vai ficar difícil para mim enfiar, porque ele vai ser mais alta a taxa de MB, e vai dar no mesmo. Agora no YouTube sim, no YouTube eu posso jogar um vídeo em 4K, que é o Ultra Full HD, que se a pessoa tiver uma tela que suporte a resolução 4K, ela vai ficar uma imagem 100% perfeita, praticamente zero de defeitos e falhas, mas para isso você tem que ter uma televisão que suporte a imagem 4K, no caso, você pode pegar essa imagem aí, jogada numa televisão aí de 100 polegadas, que não vai distorcer nada, vai ficar uma imagem 100% nítida, não vai ser nenhum tipo de defeito, então ela, não sei se tem algum computador, alguma tela do computador que aceita essa resolução 4K, deve ter né? Já vi televisão no shopping, aquelas televisão da LG, aquelas televisão mais moderna, da Sony, da Philips, você vê lá aquelas imagens bonitas, daqueles peixes dentro da água, aquelas montanhas, aquelas coisas assim que fica aquele, aquela resolução que parece que está vivo ali, então aquilo lá é a famosa resolução 4K, que é a evolução da televisão muito né, saiu do plasma, foi para o LED, e do LED agora já tem a Ultra LED, que é uma, mais quantidade de megapixel, e agora tem a 4K né, eu acho que fora do Brasil, ou talvez até aqui, não sei, já tem até mais, parece de 6K, alguma coisa assim, porque a taxa é muitíssimo alta, de megabytes. A serra aqui tem que ficar esperta, ele vai até dar umas travadas, tudo embaladão, se você não estiver esperto, você entra na traseira dos outros. Estou voltando vazio, desejo a vocês um bom final de semana, bom sábado, bom domingo, e que o Pai Eterno proteja todos, e proteção do divino para todo mundo, um abraço aí galerinha.